Olhos de Pantera Salgar rochedos, olhos a derramar Olhos escuros, olhos de morcego Olhos de se esquivar Olhos a rodar ao redor dos olhos Olhos ao meu redor Olhos pontudos, olhos de pantera Olhos de mastiga Olhos de espuma Salgar rochedos, olhos a derramar Olhos escuros, olhos de morcego Olhos de se esquivar Olhos são mergulhos, avalhos Olhos são ilhas de Paquetá Olhos a lua cheia Olhos no meio do céu Olhando pra cá Olhos são mergulhos, avalhos Olhos são ilhas de Paquetá Olhos a lua cheia Olhos no meio do céu Olhando pra cá Olhos é o que eu sou a lua 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 que eu sou Obrigado.